Eu já tava acostumado com essa vida de solteiro Viver de farra em farra, em boca em boca e em beijo em beijo Mas o meu coração mudou a rota quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar quando eu vim amarrei Nunca pensei que eu parei a isso, trocar as evoada pelo amor de domingo O teu beijo tirou, minha boca avagacei e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava O teu beijo tirou, minha boca avagacei e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só um lance, que não se apaixonava Mais um teu coração mudou a rota quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar quando eu vim amarrei Nunca pensei que eu parei a isso, trocar as evoadas pelo amor de domingo O teu beijo tirou, minha boca avagacei e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava O teu beijo tirou, minha boca avagacei e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Mais uma vez tô de cara com a solidão Eu tenho os pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão E eu que te amava sonhava nunca te perder E vejo agora obrigado a esquecer A nossa história inclusive em você A noite era tão pequena pra te amar valia a pena Acorda com você Do seu lado Quantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade De você, do teu lado Vou tentar não chorar ao lembrar da história da gente Vou guardar de esperança Pra te amar agora e sempre Hoje era tão pequena pra te amar valia a pena Acorda com você, do teu lado Acorda com você, do teu lado Quantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade De você, do teu lado Vou tentar não chorar ao lembrar da história da gente Vou guardar de esperança Vou guardar de esperança Pra te amar agora e sempre Vou guardar de esperança Vou tentar não chorar ao lembrar da história da gente Vou guardar de esperança Vou guardar de esperança Vou guardar de esperança Pra te amar agora e sempre Isso aqui é pra bater todos os valedões Maragino do mundo Maragino da fábrica, Maragino do varejão Tá difícil pra mim amor, minha julga se supera Nosso amor tá lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil amor, minha julga se supera Nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar e ver momentos bons sem pensar no depois Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar e ver momentos bons sem pensar no depois Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar e ver momentos bons sem pensar no depois Me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar e ver momentos bons sem pensar no depois A fábrica Todo mundo nasce com talento O meu é me apegar, quem não quer se apegar, imagina um relacionamento A bateria do meu coração tá pra baixo dos 10% E o carregador é uma noite de amor que eu finjo que tem sentimento Mas na verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá resolve com o ventilador Já o problema de cá não tem mais solução Amigos de esquemas me perguntam se eu tô solteiro Vou tentar explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa ir ali decidir O que ela quer da vida só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível É mais uma A fábrica Mas você vai querer que eu nasce que separa os homens dos meninos Já vai E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Mas na verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá resolve com o ventilador Já o problema de cá não tem mais solução Amigos de esquemas me perguntam se eu tô solteiro Vou tentar explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa ir ali decidir O que ela quer da vida só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível Só na minha cabeça Eu não tô disponível Alô, Soneca, Faredão É você, Soneca Alô, Lídia Vidaçosa do povo Carreta, Vidaçô Alô, Soneca, Renda Pitbull Alô, Marcelo, Transformes Sei que não foi coincidência Encontrar-me contigo Talvez tudo isso Seja o destino Eu quero dormir De novo em teu peito Depois de acordar com teu beijo Descesto sentindo Sonha comigo Sei que logo estaremos No meio desse sorriso travesso Vive comigo Sei que logo estarei É o caminho Lá da que estou Colando em tuas mãos Peço que não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos Escrevi um poema Escrevi um poema Que escrevi com minhas letras Tive um mensagem Às quatro e quarenta Tive umas fotos Tivemos adorando em Veneza Tamo junto Tamo junto, meu bebê Não me deixe Não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos Colado em tuas mãos Cuidado 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 O meu coração Tá colado Em tuas mãos Cuidado 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 O meu coração Tá colado Em tuas mãos E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado É mais uma da fábrica, o Sérgio e o senhor da vida Eu tô, quase chutando o balde, eu tô, tô cansado de ouvir você Me prometei não fazer, se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer, meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante, quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade, esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir, o sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade, esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir, o sol vai assistir Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer, meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante, quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade, esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir, o sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade, esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade E vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir, o sol vai assistir Alô Marília Tavares Sucesso é linda O nome dele é Mário Paim, empresário Em nome da MP Produções Culpado Eu mereço adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível até chamei de dar mal os seus salvos Desculpe meus ciúmes em excesso e as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que te machuquei com meu ego, que doem você Pode ter certeza que em mim tá doendo em dor Mesmo sabendo que eu tava bloqueado, digitei essas palavras de perdão ou perdião Do nada a mensagem visualizada, eu gelei quando vi um digitando e recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem, ver qualquer um que tem essa maturidade Que pouco que você enxergou que tava errado, se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que falta encarar todo esse peso Eu sei que falta encarar todo esse peso, saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei toda esse peso, saudade acumulada Mesmo sabendo que eu tava bloqueado, digitei essas palavras de perdão ou perdião Não é qualquer um que tem essa maturidade Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado, se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que falta encarar todo esse peso, saudade acumulada Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei todo esse chip Oh 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 Que bom que você enxergou que tava errado, se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que falta encarar todo esse peso, saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei toda esse chip essa semana Uh 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 Eu virei toda esse chip essa semana Uh 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 Estorado Estorado You Uh 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 Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira amarela É só incêndio derramando soro Eu não preciso de mim Diz que conversa é essa Pega aí meu celular, senha que dizer hoje O dia que te pide em namoro Pode procurar de cava a rabo que não vai achar E aí, caçou? Agora vai na câmera e vira dela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira dela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou Duas testes Alô, Kiko Paredão Aguinaldo Paredão Esculpe, som Alô, gabrieta das ações Alô, bastião Paredão Pega aí meu celular, senha que dizer hoje O dia que te pide em namoro Pode procurar de cava a rabo que não vai achar O dia que te pide em namoro Agora vai na câmera e vira dela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou Duas testes E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Sexta-feira Apaga a cera A noite inteira Fingindo a normalidade Bebendo mais copa latiga No barzinho aleatório da cidade Saí porque não tava bem Fui largado e precisava Falar com alguém Na hora do desabafo Olhei pro lado E o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo Se eu desabafo Era gente Derrubei o copo Pra mudar o assunto E colhendo os caracos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro Derrubei o copo Pra mudar o assunto E colhendo os caracos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Saí porque não tava bem Fui largado e precisava Falar com alguém Na hora do desabafo Olhei pro lado E o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo Se o desabafo Era gente Derrubei o copo Pra mudar o assunto E colhendo os caracos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro Derrubei o copo Pra mudar o assunto E colhendo os caracos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava Derrubei o copo Pra mudar o assunto E colhendo os caracos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro Falei que eu chorei Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro Por que que depois da meia noite Cê não atende chamada de vídeo Será que tem alguém escondido A nossa conexão Tá falhando já faz tempo E aqui nos chegos Eu te amo Daqueles que deixam O coração vibrando E é por isso que eu tô Me preocupando O nosso amor Tá ocitando Se o wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Se o wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Do seu amor Eu tô me desligando A nossa conexão Tá falhando Já faz tempo que aqui não chega um zedião Daquele que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oscilando Se vai, vai, tá lento, travando Tem mais gente que eu tô usando E nem é de internet que eu tô falando Se vai, vai, tá lento, travando Tem mais gente que eu tô usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando E o Chan C10 O Moral de Uibaí Estourado Alô, Gabriel, CDs, pirata Pirata, CDs Tá gravando, pirata Alô, Lucas Caixas Estamos juntos, Lucas Caramba, explosões Alô, Michael Alô, Michael Alô, Michael Estiquei a noite em claro Eu não consegui dormir Esperando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi no café Vem a quente amar Me tirei do pesadelo Não acreditei Me pirisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses mãos Essa sua mentira Tá nesse, esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora E você vê que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Alô, Gusto Acerró, divulgações Alô, David Gustavo Cedês Músicas melhores História de Dermis Se a pressão mundial Tá tocando o seu coração Sei a noite em claro Eu não consegui dormir Esperando pelos bares Esperando a ver O primeiro refúgio Perdi um café Vem a quente amar Me tirei do pesadelo Não acreditei Me pirisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar Correndo Esses todos convidados Essas flores, esses mãos Essas ruas Me tira Dere-se Esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É amigo E você chama Na saúde Na tristeza Na alegria E na cama E o chão cedeis O morado em Uibaí Estorado O morado em Uibaí 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 A CIDADE NO BRASIL